Vai, vai, não vai, não, não, pode ir, pode ir, ó, ó o cara, meu, não interessa, presta atenção no jogo, Liza, ó, cês tão vendo que é uma camisa amarela que tá jogando, né, não é o Sandro, olha lá, preparando, recordando, quer dizer, jogando, joga muito, ó, o cara matou com tanta velocidade que a máquina não conseguiu, a sorte é que tem bico nessas mesas, toma, o cara não quer que filma ele, vai ser chato pra caramba, velho, vou filmar a bola só então, é, pau no S, Aí, dá um pedinho Eu não vou filmar você não Pode filmar? Eu acho que não, cê é chato O que que tá embaçado? Pode filmar, neném Não Que você vai tomar um pau Ouch Continuou a filmagem, né, ó A tela é sensível, ela chora Joga muito Deu um grambel A mesa ficou pequena pra ele Ele precisa do fancha Ele não tá se entendendo Ele acha que vai matar essa bola aqui Matou duas bolas E ficou ensinucado Duas bolinhas Peraí Camaraman Ó lá, tentou Um, dois giro, três giro Sem botar a mão na bola Tira um Alvinho A partida tá emocionante Um a um Vai matar essa bola e vai descolar a bola assim Isso, descola a minha bola Isso Alvinho pergunta pra ele O Silvio Santos perguntava Qual é a música? Alvinho pergunta Qual é a coisa da bola aí? Ó lá Sabe tudo esse menino Tando uma Uma branca Quem tem, tem medo Claro Olha a cara do sujeito Essa filmagem tá uma bosta Xarope, não pode deixar aqui Não pode queimar Você jogou na oito Não, jogou na quatro Jogou na quatro, já tá Pô, eu que zoado Bicho, eu tinha tomado um susto agora Ah, ia perder uma bola, entendeu? Aqui, ó Vamos lá Esse é o famoso Sabe tudo Passa da caçapa Passa, passa, passa Sabe filmar mesmo, hein, velho Depois você faz o...